A gente tá... tem gente aqui em pouca gente, tá vendo? Porra, sai daqui, porra. Vai lá, bota uma montanha. A boa nota tem que ser bem distante, viu? Meu Deus, que eu tô de festa aqui, não é que vai dar certo, né? Ih! Olha, olha... Dá pra... dá uma olvida. Não dá muito lenta, bichinha. Fica aí pra ir lá. Olha, tá fazendo ali. Olha, lavando as coquinhas dele. Uhul! Olha a banha dela. Ih, menino, eu sabia... O quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.